E aí galera que curte o canal Tana Net, tudo bem com vocês? Esse cara aqui voltou galera, mas aí voltou pra fazer a despedida dele É que eu vou passar na faculdade, vou procurar um futuro, vou ser agrônomo, mexer no mato, não mexer no mato, não mexer no mato Aham, sim E sai despedida É, despedida porque fazer vídeo pro todo mundo dá futuro É, vai dar Fazer o que né? Fazer o que? Bem galera, a gente já vem com os desafios que você mandou, bora lá pro primeiro desafio, sem muita enrolação Já com a despedida desse mundo aí, nós vamos botar pra fazer os desafios que você comentou Tá mais do que atrasado né? De novo De novo, toda vida o desafio é atrasado Não, qual é o paraense que não é atrasado né? Esse bicho aí não é paraense não Desafio do John Michael aí, de Pichuna do Pará Beijo Aí, tem um desafio pra você, dança na frente de um monte de alunos que estão saindo da aula, mas sem música Aham, não, não é? O que é isso? Tchau! 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 Bora pro segundo desafio, galera! Tchau! Tchau quieta, filho da mãe!! Eu desafio você a encontrar uma pessoa na rua e chamar de viado! Vai da merda, vai da merda!! Omeliot voo fr SEO Bora lá? Bora! Ei, viado! E aí, viado? Isso não é viado não. Isso aí não é viado não. Isso aí é o cara. Ei, viado! Ei, viado! Vem cá, viado! Vem cá, viado! Vem, viado! Porra! Cuida, viado! Oi, viada, também. Bom, viada? Ah, viada, ela! E aí, tu é viado, é? Não, não. Por que tu veio então, viado? Olha ali a câmera, galera, você que dá um tchau lá. E esse desafio foi mandado por um membro aí do canal, que é o Jean Quente. Será que é quente também? Ai, que delícia! Eu desafio você a comer um biscoito, passatempo de cabreça, cabreça, cabreça... Cabreça, 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 cabreça... Cabreça pra baixo, cabreça, cabreça, cabreça. Já? Já, caralho! Filma aqui, filma aqui. Tem que comer dois. Viada, não tá fazendo conta. Comer dois. Caralho! Caiu no chão! Vai assim mesmo! Vai assim mesmo! Não dá pra ir mesmo não! Vai! Vai! Com! Tem gole! Tem gole! Não dá! Não dá pra ir mesmo! Como é? Não dá pra ir mesmo não! Fala farofa! Fala farofa! Fala farofa! Fala farofa! Fala farofa! Fala farofa! Próximo desafio, galera! Diverta, eu tô morrendo aí! Foi mandado pelo Gerlan Chaves Chaves. Eu duvido você chegar em um roceiro, e cantar e dançar funk perto dele. Faz o passinho do romano! Faz o passo, faz o passinho do romano! Mas aquela sarrela, 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 sarrada no ar! E aí, chato? Tá bom? Quanto aí que tá o maracujá? R$1,00 o pacote dele, ó! R$2,00! 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 Veja pra mim um pacote desse! R$2,00! Só um? R$1,00! R$3,00 por R$5,00! Eu posso até cantar uma música pro senhor depois desse desconto? Pode cantar! Pode cantar! Vai descendo até o chão! Vai descendo até o chão! Com o braço a desgovernar! Obrigado! Obrigado! Tá! Agora eu só peço essa alegria! Faz o passinho do Romano! Faz o passinho do Romano! Faz o passinho do Romano! Que aquela, que aquela, que aquela, que aquela! Sarrada no ar! E aí! E aí! Gostou? Valeu! Valeu! Obrigadão! Gostou do passinho? Gostei do amigo! Valeu! 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 E vocês sabem que nós é foda e o resto é um roda! Valeu! Fui! Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos que ajuda demais pra você fazer isso! E não esqueça de dar seu like! Vamos lá.